Pois é, Tatu, este fato teria acontecido próximo à Avenida Portugal, aqui em Humoarama. Uma equipe da Polícia Militar Grupo ROCAM realizava patrulhamentos com as motocicletas quando acabaram se deparando com um piloto de uma motocicleta realizando malabarismo, empinando-se e equilibrando em uma roda só. Os policiais então deram ordem de parada para o mesmo. Ele não acatou e fugiu dos policiais. Foi no início da madrugada deste sábado, por volta da uma e meia da manhã deste sábado, a equipe ROCAM, com as motocicletas, visualizaram um condutor de uma CG-160 empinando, fazendo manobras perigosas ali próximo à Avenida Portugal. Então deram voz de abordagem com sinais sonoros e luminosos para proceder com a verificação do veículo. Porém o condutor da motocicleta não acatou as ordens de parada e deu fuga da equipe, passando pela contramão, furando diversas preferenciais, colocando também os demais condutores da via em risco. Depois de tentar fugir, o motociclista foi abordado e o mesmo não era habilitado e sua motocicleta possuía vários débitos. Por isso, ele foi conduzido para termos circunstanciado e sua moto foi recolhida. Em dado momento, a equipe conseguiu alcançá-lo ali e ele então parou e foi abordado pela equipe policial. Em busca documental, foi verificado que o jovem de 20 anos, ele não possuía carteira nacional de habilitação e a motocicleta também possuía débitos de licenciamento. Diante dos fatos, a motocicleta foi apreendida aqui no pátio do 25º Batalhão e o rapaz foi lavrado e o termo circunstanciado por direção perigosa. Veio aqui também até o batalhão, foi encaminhado aqui, assinou o termo circunstanciado e foi liberado.